As marcas das agressões estão no rosto da motorista. Franciene conta que atendeu a um chamado para levar duas mulheres de Canoas para Esteio, municípios na região metropolitana de Porto Alegre. Minutos depois do desembarque, ela recebeu uma ligação de uma das passageiras pedindo para devolver um celular que elas haviam esquecido no veículo. Prontamente, a motorista se dispôs a voltar e a entregar o aparelho celular que havia sido esquecido no banco do carro. O ponto de encontro combinado foi nesta delegacia em Esteio. Como já estava longe, em outra corrida, disse que demoraria cerca de 40 minutos. Quando chegou, as mulheres reclamaram da demora e, segundo ela, partiram para a agressão. Eu vi que a delegacia estava fechada, eu ainda falei para elas, eu vou entregar com uma testemunha para vocês não me acusarem de não ter entregue o telefone. Foi onde elas se avançaram nas minhas mãos para tirar o telefone de mim. O meu telefone estava junto, elas pegaram tudo que estava na minha mão e começaram as agressões. Chute, pontapé, chão de cabelo, até que me derrubaram, continuaram batendo em mim enquanto eu estava no chão. O motorista de aplicativo que trouxe elas até a delegacia, que estava junto, ele tentou afastar elas de mim, só que era um senhor já, ele não tinha forças para isso. E continuou as agressões. Além do olho roxo, Franciene teve o próprio telefone e os óculos quebrados. O Sindicato dos Motoristas, em aplicativos do Rio Grande do Sul, informou que os advogados da instituição solicitaram à Uber que envie para a polícia os dados das duas passageiras. Eles não divulgam os dados do passageiro, ele é totalmente protegido, por causa da lei de proteção de dados. Mas os dados nossos, do motorista, isso que eu gostaria de frisar, fica disponível. Então isso dificulta para os motoristas fazerem qualquer tipo de denúncia contra um passageiro quando acontece um tipo de agressão como essa. A polícia já iniciou as investigações, inclusive temos uma suspeita identificada e a outra em breve teremos a identificação já. Os crimes investigados é lesão corporal e dano, porque elas quebraram o celular da vítima também. Ainda no domingo, motoristas de aplicativo fizeram um buzinaço pelas ruas da cidade. Tem que ser feito alguma coisa, tem para não acontecer de novo, porque assim como a gente ouve relatos de passageiros que sofrem agressão, que são abusados, que são isso e aquilo, o motorista também sofre e ninguém fica sabendo. Em nota, a Uber lamentou o caso e considera inaceitável o uso de violência. Diz-se ainda que os relatos apresentam contradições que só poderão ser elucidadas pelas investigações e que a conta da motorista foi suspensa enquanto aguardam pela apuração do caso. Isso é um procedimento deles, de bloquear a conta do passageiro e do motorista até a averiguação dos fatos. Até dá para entender isso, só que o que o motorista faz até lá. Tchau. Tchau. Tchau.